Eu sem você, não tenho porquê, porque sem você, não sei nem chorar, sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem citar. Eu sem você, sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor, tristeza que vai, tristeza que vem, sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Ai, que saudade, que vontade de ver renascer nossa vida. Volta, querido, os meus braços precisam dos teus, teus abraços precisam dos meus. Estou tão sozinha, tenho os olhos cansados de olhar para o além. Vem, 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 Não sei nem chorar Sou chama sem luz Jardim sem luar Os meus braços precisam nos teus Teus abraços precisam nos meus Estou sem você Sou só desamor Tenho só um barco sem mar Um campo sem flor Tristeza que vai Tristeza que vem Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Jardim sem luar Os meus braços precisam nos teus Teus abraços precisam nos meus Estou sem você Sou só desamor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau